É uma loucura final, hoje Te espero amanhã, para a beira de ban Você está zoando, a noite acabando Nossas copas a rolar, mais um mês que eu quero É uma loucura final, hoje Te espero amanhã, para a beira de ban Você está zoando, a noite acabando Nossas copas a rolar, mais um mês que eu quero É uma loucura final, hoje 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 Amém. Amém. Amém.